Oi Cristiano, quero mandar um abraço pra você, espero que ainda dê tempo desse vídeo chegar pra se juntar aos outros e fazer parte desse seu DVD, que eu desejo muito sucesso, que muita gente possa desfrutar do teu conhecimento, né? Queria fazer um vídeo melhor, com a condição melhor, com um capricho, assim como tudo que você faz na sua vida, na sua carreira. A gente se conheceu por uma necessidade profissional e instantaneamente a gente se tornou amigo, né? Eu prezo muito as qualidades que eu vejo em você, do companheirismo, da honestidade, da generosidade. Cara, sou seu fã em vários aspectos, muito sucesso com seu DVD e com tudo que você lançar na vida, tá? Grande abraço!